Suspeto Maneida praticar ação sexual com a feto na rua e a dala um público. Terça-feira, semana-feira, cidadão Maneida utiliza motor com marca Honda Bitmetang. Lá-los a matrícula, há lá praticar ação sexual. Há soro vítima feto na rua e a área faturada dele, Tukunen, Dadersang. Tuir informação húsi vítima na rua Katak, e a dadersang atubasosa matabisu, e a negociantes, ambulantes e a dala um público. Mas, de repente, suspeito refere, finzido para motor besig vítima na rua, no hakat besig ba vítima sira, hodimi e a sira nekotog. Acontestimento refere, vítima sira mos la senti, ou enjira a tu fila, makafõnha kfodak, no suspeito refere sa e motor, haces ang húsi fatin refere. Lihúsi video CCTV, nebequipa RTTL reta in terreno, suspeito refere la usa sap matrícula, no desconfia ação refere, sempre acontece bebe ikona. Cristóvão Silva, RTTL.